Como mulher na política, já enfrentei algumas situações de desrespeito. Mas a minha voz é a de todas as mulheres não serão caladas. Sou autora da lei que criminaliza a violência política contra a mulher. E no Republicanos, vamos além. Somos pioneiros na criação do Observatório Nacional para combater esse crime. O Republicanos é a casa política das brasileiras. Aqui somos ouvidas e respeitadas. Felice, mulher. Vem conosco. Felice, mulher.